Você também pode encontrar essa moeda recebida de troco no começo do dia a dia. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje estarei apresentando para todos vocês a moeda de 50 centavos do ano 2013 da segunda família do real. Irei mostrar para todos defeito que faz com que essas peças sejam raras e valiosas por colecionadores. Temos aqui uma moeda de circulação comum aqui no nosso país, produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro, para atender a demanda do mercado. Ela teve uma tiragem que foi de 350 milhões de unidades, uma tiragem muito alta. Por esse motivo há um grau de facilidade muito grande de você estar recebendo essas peças de troco no começo do dia a dia. Se ela não apresentar nenhum tipo de defeito, o seu valor numismático é muito baixo devido a grande quantidade dessas moedas que entraram em circulação. Seu padrão de giro é reverso moeda. Da reverso moeda, ela é girada num eixo vertical de cima para baixo. Você aler a legenda centavos nessa posição, você optar por dar o giro do reverso para o anverso, que é o meio mais fácil. Quando eu dou o giro na minha peça, temos aqui a figura do barão do Rio Branco posicionado na sua posição normal, o que é de se esperar nessas moedas. 99% das suas peças vão sair com o anverso nessa posição, dando o giro do anverso para o reverso. Seu reverso também vai sair nessa posição, o que é o normal de estar aparecendo. Mas você pode estar encontrando nessas moedas aqui com defeito de cunhagem, que tem uma valorização significativa para colecionadores. Matriz de cunho duplicado, efeito boné, reversos invertidos e reversos horizontais. E também aqui na legenda, como nessas moedas de 50 centavos, tem escrito aqui Brasil, Ordem e Progresso. Você pode estar encontrando elas sem essas legendas, ou também essas legendas duplicadas. Não deixe esses detalhes passados percebidos e confira suas moedas de todos os ângulos. Temos aqui apenas um exemplo, para aqueles que estão iniciando, saberem identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês. Temos aqui meus amigos e minhas amigas, a moeda em destaque no vídeo de hoje. O que faz essas peças especiais para colecionadores, é defeito de cunhagem. Temos aqui uma data de tiragem muito alta, por esse motivo, se ela ser uma moeda comum, ela não agrega valor numismático para colecionadores. Essa peça aqui, ela possui uma anomalia muito procurada e valiosa por colecionadores. Temos aqui o seu reverso, tudo comum, como qualquer outra moeda de 50 centavos. Quando eu dou o giro para o seu anverso, que é no padrão moeda, girado de cima para baixo, observe o destaque dessa minha peça. Temos aqui a figura do Barão do Rio Branco, deitado de ponta cabeça. Ela possui a anomalia do reverso invertido. O normal seria, o anverso sai nessa posição. Quando eu dou o giro, temos aqui seu valor facial, junto com a palavra centavos, e seu ano de cunhagem, todos deitados de cabeça para baixo. Erro clássico e muito colecionável. Anomalia fantástica, que muitos colecionadores pretendem ter na sua coleção. Lada a lado aqui, minha moeda comum, como vocês podem observar, vou dar o giro nela. Barão do Rio Branco na sua posição normal. A minha moeda com defeito. Barão do Rio Branco no seu reverso invertido. Observe suas peças e não deixe este detalhe passar despercebido. E essa moeda aqui é uma moeda catalogada em quase todos os catálogos. Estarei apresentando para todos vocês, três valores de catálogo. Só lembrando a todos que catálogo é apenas uma base e o seu valor pode alterar tanto para mais quanto para menos. Vamos aqui, meus amigos e minhas amigas, o catálogo Bentes, atualizado 2021, do autor Rodrigo Maldonado. 50 centavos em destaque, o ano 2003. A do ano 2013, ela está com a tiragem de 350 milhões de unidades. MBC de reverso comum, vale somente seu valor facial, que é de 50 centavos. Sobeba, R$ 1,00. Flor de Cunho, R$ 5,00. E uma FDCE, R$ 15,00. Já para a anomalia do reverso invertido, temos aqui invertido qualquer data a partir do ano de 1998. R$ 50,00 para MBC, R$ 120,00 para Sobeba e R$ 250,00 para moedas Flor de Cunho. Já o amigo, atualizado 2021, do autor Maurício Porto Moreira, temos em destaque que 50 centavos são 0,2012 e a 50 centavos de 1998. A do ano 2013, com a tiragem de 350 milhões de unidades. MBC de reverso comum está catalogada em R$ 0,80. Sobeba, R$ 1,50. Flor de Cunho, R$ 9,00. Já a anomalia do reverso invertido, qualquer data a partir do ano de 1998, R$ 50,00 para MBC, R$ 110,00 para Sobeba e R$ 230,00 para moedas Flor de Cunho. O erro e variante dos autores Lucimar Bueno e Edil Gomes, temos aqui em destaque o ano 2013. Anverso comum, reverso invertido. Invertido, 180 graus, reverso rotacionado em relação ao anverso. A da data 2013, temos aqui em destaque, com o valor de R$ 100,00. Esse valor são para moedas circuladas. Como vocês podem observar, meus amigos e minhas amigas, temos essa peça aqui catalogada no catálogo Bentes, a R$ 50,00 nesse estado de conservação de MBC. Já no Amigo, também está catalogada em R$ 50,00. E o erros e variantes, traz ela num valor significativo de R$ 100,00. Em grupo de WhatsApp e Facebook, o seu valor está entre R$ 40,00 até R$ 80,00. Podendo ter uma variação tanto para mais quanto para menos, isso depende muito da necessidade do comprador e também do vendedor para ter essas moedas na sua coleção. Confira seu troco e não deixe esta anomalia passar despercebido. Moeda significativa com defeito diferenciado. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado, chegar em você em primeira mão. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.